10, 12 anos de abertura Seu padre era grande Seu brilho na palma de periferia Brilha muito brilha Seu brilho nas pastas eu vou lançar um brilho Estou rolando as pastas Eu ia acontecer vou ficar na rua e se não vê que tava uma seda hum... hum... Não perdi minha tia Ai... Obrigado. Obrigado.